A AgriLoja é a maior rede nacional de lojas de livre serviço, contudo, para animais e plantas. Soluções, faça você mesmo e profissionais, estão à disposição dos clientes com uma vasta e diversificada gama de produtos a um preço competitivo. Nas lojas podemos encontrar mais de 20 mil produtos selecionados, entre mais de 500 fornecedores nacionais e internacionais, respondendo às necessidades nas áreas de agricultura, jardim, pecuária, animais de estimação, bricolage e casa. A AgriLoja é um conceito de loja, mas também um franchising de sucesso, testado e comprovado, com mais de 20 anos de presença no mercado. O know-how, a gestão comercial estruturada com soluções integradas da logística e do marketing com estratégia nacional, faz ainda a AgriLoja um parceiro de negócio em regime de franchising, com espaço para a exploração do negócio na vertente logista. Saiba mais sobre o Franchising AgriLoja em agriloja.pt